O Luciano é uma figura que tem uma história de serviços prestados para o país. É um homem que tem experiência, espírito público e que eu não tenho dúvida vai contribuir muito nesse debate no Brasil. Não só discutindo os problemas do presente, mas trazendo ideias para o futuro. Com os seus conceitos de liberdade, com o seu espírito de preservar acima de todas as instituições democráticas. Vem convivar e vamos com União Brasil!